Senhor, te quero, quero ouvir tua voz Senhor, te quero, um, dois, três e... Te pesco, te procuro a Deus No silêncio tu estás Eu te busco, toda hora espero em ti Vela-te a mim, por ser teu quero mais Senhor, te quero, quero ouvir tua voz Senhor, te quero mais Quero importar-te Papaz, eu quero ver Senhor, te quero mais Segundo o alvo eu vou Coroa conquistar Estou lutando, é forte em mim Eu vou te seguir, vou te seguir Vou ser teu quero mais Senhor, te quero, Senhor Senhor, te quero, quero ouvir tua voz Senhor, te quero mais Quero tocar-te Senhor, te quero mais Senhor, te quero mais